E aí galera, tá começando mais um programa de Tana Moral todo sábado, seis e meia da tarde aqui na sua TV Santa Cecília. E aí galera, graças a Deus conseguimos, né, depois de muita luta, né, até uma luta política diria eu, estamos em HD no canal 513 da NET, estamos na GVT, estamos na Vivo, sinal aberto, litoral inteiro, sem sombras e sem sombra de dúvida também. Bom, quem não conhece ainda eu vou apresentar o João, foi umas imagens aí da inauguração aqui do Lely, que é uma casa espetacular, uma casa ímpar, que eu acompanhei, tive o prazer de acompanhar desde o início da obra, né, todo o contexto dessa casa linda, vocês estão vendo aí, decorações, peças maravilhosas, algumas até ganhadas de presente. E eu queria, pra quem não te conhece, vamos abrir alas aí, João, você já foi pra Paris, já trabalhou do Sarsan, conta um pouquinho, dá uma pincelada, bem-vindo ao programa, na moral, de novo. Obrigado, Deta. Bom, eu sou o João Souza, eu, em 2009, eu abri o restaurante Sarsan, em São Paulo, já viajei pro Paris, já viajei pra França, trabalhei num navio de cruzeiros durante dois anos e meio, E aí, em 2009, eu abri, junto com mais três sócios, o Cláudio, a Juliana e o Júlio, o Sarsan, em Pinheiros, e ano passado eu comecei a questionar mesmo a minha forma de trabalho, o que eu tava fazendo e o que eu tava fazendo. Qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Como é que entrou a culinária na tua vida? Como é que você, você planejou isso ou não foi acontecendo? Não, na minha vida nada foi planejado, eu sou de Santa Catarina, como eu disse, quando eu embarquei, foi também, eu caí de paraquedas no navio, embarquei de gaiato no navio, total. Eu tenho uma vivência com a cozinha desde pequeno, eu sou filho temporão, na época que eu nasci, em 72, não era normal uma mulher ter filho com 40 anos, 42 anos. Hoje já é normal, né? Mas na minha época não era. E como não tinha babá, não tinha nada, meus irmãos estavam todos maiores, meu pai e minha mãe estavam sempre me arrastando pra tudo que é lugar. E meu pai era um cozinheiro de mão cheia, ele cozinhava muito mar, ele fazia muitos caldeirões de frutos do mar, fazia a tal da dobradinha, que lá em São Chico a gente chama de buchada. Fazia esses caldeirões pra várias pessoas, porque ele trabalhava no porto e eles tinham um grêmio recreativo bem legal, com uma infraestrutura bem legal, então eles estavam sempre fazendo jantar dançantes, essas coisas. E no jantar dançante... E o João ali? Fazendo as coisas pra... O mise en place, que hoje eu entendo o que é mise en place, né? Mas na época a gente tava ali picando as coisinhas pra ele, eu devia ter 8, 10 anos mais ou menos, é. Bom, a gente tá aqui batendo papo e tal, primeiro bloco do problema na moral, topa fazer, mostrar pra gente no segundo bloco? Vamos fazer então, Magalete. Fechou? Então não sai daí. Vai ter que comer. Então não sai daí, segundo bloco, tem mais Leli, tem mais João. Não sai daí. Vem, vamos lá. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade pra você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp. 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Transcrição e Legendas Pedro Negri 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 112.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3223-1353. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto ou uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes. O mundo em miniatura. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Bruno Filmes Como nós prometemos aqui, o programa Namoral, assim, não é nada para um armado. Nada armado. Ele perguntou o que você vai perguntar. Aliás, ele chegou de surpresa aqui hoje, me pegando. Primeiro bloco, a gente bateu um papo com o João. Você conheceu um pouquinho mais o João, né? O Lely, vocês estão vendo? Peço toda hora para eu converse com o nosso editor. Porque a inauguração aqui foi uma coisa muito legal. Até para você ter uma ideia do que é a casa. E aí, prometemos, no segundo bloco, fazer uma galete. Isso. Eu vou fazer para você uma galete de figo no vinho tinto. Nossa, que chique. Queijo de cabra, farofa de nozes e um presunto de parma passado na chapa para ficar crocantezinho. Ficou com vontade? Tu vai ver isso aí pronto. Vamos lá. Quais são os procedimentos? Então, como vocês estão vendo, eu acabei de ligar a chapa. Vou pegar os ingredientes agora. Aqui eu preciso do figo, preciso do vinho tinto, preciso do queijo de cabra, do presunto cru e das nozes e das saladinhas. Você come salada? Eu também. Então, tá bom. Ele é um grão, ó. Esse grão é moído. Daí, daqui, ele vira uma farinha. Então, essa farinha, ela não contém glúten. Bom, feito isso... Ah, e vindo nos visitar, não esqueça de falar que nos viu lá no DETA, na moral, que você vai ganhar uma surpresa do chefe. Ó! Olha, isso foi de última hora, DETA. Você não combinou também, né? Não, não combinei. É só você dizer, eu vi o programa do DETA, vi você lá, que você vai ganhar uma surpresa do chefe. Eu tô pegando com a mão, minha mão tá bem lavadinha, pode confiar que mão do chefe é a mão mais limpa da face da terra, porque o maior medo nosso é que algum cliente tem algum tipo de infecção por bactéria na comida. Geralmente, eu pego o vinho tinto, que é a seleção da casa aqui. O que é a intenção? Vocês vão vender futuramente, não vai ter o... A gente tem uma carta de vinhos grande, com 140 rótulos selecionados pela minha sócia, e a gente não tá com preço de restaurante na carta de vinhos, a gente tá com preço de empolho. Então, você vindo aqui a jantar, você vai ficar de cara com os preços do vinho, porque ela pensou bem nessa coisa do manter um preço mais acessível pra divulgar e difundir ainda mais os vinhos. E os vinhos combinam bem com os nossos pratos, né? Então, vale super a pena. Primeiro, eu vou ligar ele no fogo alto, pra ele dar uma fervida. Só o vinho numa frigideirinha simples. Fica bom também fazer pra uma salada. Se você não tiver como fazer a galete, aí você pode usar esse figo numa saladinha. Aqui eu tô botando um açúcar cristal orgânico, só pra dar uma caramelizada no final. Agora, ferveu, o figo, ó, eu compro ele em natura e congelo ele, deixo ele congelado. No dia seguinte, quando ele tá congelado, eu tiro aquela pele, ele vem com uma pelezinha, eu tiro aquela pele embaixo da torneira. É só passar a mão assim, aquela pele sai toda. É o modo mais fácil de tirar a pele do figo. Aí eu corto e porciono ele. Aí ele vem congelado mesmo pra panela. É um modo muito bom de você deixar na sua casa fruta que você não tá usando. Congelar ela é melhor do que jogar fora. Congela. As pessoas dizem que perde um pouco do nutriente, mas eu não acredito muito nisso, não. Acho que perde-se muito pouco. É melhor perder um pouquinho do nutriente do que ir pro lixo. Tô passando esse figo na chapa, mas você pode passar na frigideira em casa. Não quer passar na frigideira, quer passar no forno, também pode ser feito no forno. Então fica a seu critério aí. Eu gosto desse saborzinho que fica na chapa até. Torradinho? É. Bom, massa. Vamos lá. Agora a massa da galete. Pra quem não sabe, ela é feita com aquele trigo lá. Primeiro ela vai dar uma secadinha aqui. Que legal, hein? Aí, na realidade, você colocou ela na chapa mais pra secar. Pra secar. Aí eu viro ela e agora eu vou começar a rechear ela. Oba! Então aqui vem o queijinho de cabra, que eu chamo de chevrotant. Ele é um queijo de técnica francesa. Vocês podem ver, eu não passo gordura nada na minha massa. Nada, né? Só um pouquinho de azeite de oliva rapidinho, só pra ela dar uma crocânciazinha na massa. Então agora vem aqui pra massa, pra chapa baixinha. Saladinha. A saladinha a gente faz um buquezinho pra ela se manter mais tempo e deixar ela refrigeradinha. Então hoje de manhã elas higienizaram as folhas todas e agora há pouco elas fizeram os buquês todos pra noite e o mise en place da casa tá pronto. Então essa daqui é uma reduçãozinha de balsâmico com café e laranja. Que isso! É, são três litros e ela vira uma bisnaguinha dessa. A gente tem que deixar. Isso! É o toque final que é o melado de cana. E esse é essa? Figo caramelizado no vinho tinto. Crocante de parma. Queijo de cabra dentro. Essa massinha aqui crocantezinha, sem gordura quase nenhuma e sem glúten, que é ótima pra sua dieta. Bora comer? Bora comer. Yeah! É, vamos comer, mano. Rapaz. Muito bom. Bom, fica o convite. O programa namorado é ficando por aqui. Fica o convite. Convida as pessoas pra virem aqui. Então, nós estamos na Praça Fernandes Pacheco, no número 34. O nosso telefone é 13-3284-8375. Linda faz reserva. Quem faz reserva sempre garante um lugar. Vem aí e fala que você nos viu no Dê, tá na moral. E vai ganhar aqui uma surpresa do chefe. Tá bom? Gente, o plano namorado vai ficando por aqui. Adorei. Feito? Feito. A recíproca é verdadeira, querido. Brigadíssima. A energia que vem dessa galera aqui, tudo dá certo na mão deles. E a comida sem comentários. Venha experimentar. Beijo, fui!